Porque aqui é Hornet, rapaz! Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet! E chegamos ao nosso destino, malé! Amortizador de direção! Desajustado! Agora é hora de matar a fome de uns quatro meninos que eu tô, papai! Cê é louco! Eu vou tomar aquele café reforçado da Hornet, que se loja pra essa mansão em Beverly Hills, malé! Cê é louco! O bagulho é louco! Ó, que bonito! Ó lá, ó! Vaca boi, touro! Tudo solto! Quer ver, meu? Ó lá, devagar! Animais na pista! Tomar cuidado com os animaizinhos na pista! Ó lá, já tem lá, ó! Galinha solta, tem um monte de bichos! Isso aqui é da hora, velho! Pensa no lugar da hora esse daqui! Todos os bichos soltos! E agora, rapaziada, olha o coelhinho! Ai, que coisa, beleza! Natureza! Como eu amo tanto essa natureza! E agora vamos voltar para São Paulo de Madureira! Depois de ver aquela ama e depois de ver o coelhinho! Tem também o boizinho, ó! Que beleza! Vamos, voltaremos para a nossa residência agora! Pra que possamos continuar o final de semana! E fazer coisa proibida! Poder passear, né, galera? Tá ligado? Olha, sai louco! Parece que é uma mansão o bagulho das horas, velho! Então é isso, rapaziada! Saímos aqui da fazenda da comadres! E agora iremos com o destino a São Paulo de Madureiras! Para que possamos relaxar o relento da nossa residência e depois mexer na besteira e depois poder fazer um rolê! Vou pegar o retorno aqui antes que eu passe da droga da entrada e aí já era! Aí 10 mil quilômetros pra frente e depois até eu pegar o retorno certo, lascou! Gasolina! Três pauzinhos! Será que dá pra voltar? Não vai dar pra voltar não! Não vai dar pra voltar não! Se não, temos que prestar atenção nos postos de combustível! Se não, valeu! Se não, a casa vai cair! Vamos ver se consigo ralar o joelho! Droga! Não ralei nada de joelho! Droga! Droga! O que tá acontecendo aqui, velho? Obra! Ah, tá rolando uma obra! Isso vai colocar uma ponte aí, acho! Sei lá o que tá rolando nessa droga! Vamos cair fora, velho! Vamos cair fora antes que a obra comece! Consegui ralar o joelho ainda! Ralei! Ralando! Receba, papi! Sabia que ia ralar o joelhinho? Ah, valeu! Quanto eu ralar o joelho, não sossega, velho! Agora sim! Joelho Ralando, missão cumprida! Vixi, agora o bagulho vai ficar louco! Tem que tomar cuidado com os olhar, hein! Eu, meu querido! Xerlene Rorneteiro! Eu e ele, ele e eu, nós quatro, velho! Rornetes da estrada! Engraçado, né? Quando eu preciso das Rornetes, ela não tá! Quando eu não preciso, ela tá! Mas já vem ela, droga! Essas Rornetes tá tudo com as conversas, tudo embaralhada! Mas depois vem o quê? Vem o traçado, vem toda aquela galera toda! E não tem uma Rornete pra gente poder fazer aí, se unir pra pegar eles pela culatra! E aí eu me lasco! É, montei toda a direção! Rornetes da estrada! Droga, coceira no braço direito! Droga, droga! Não, não é coceira não! Tem alguma coisa picando aqui! Pronto! Arrumado! Agora sim! É, lá, alguma coisa! É aquela droga de um bicho! Droga! Ainda tá doendo, ainda! Droga! Vê aí, rapaziada! Que o bagulho tá meio louco! Ah, agora sim! Certo! Não, tava pegando alguma coisa aqui no macacão! Na minha droga da minha pele! Ó lá, o Rorneteiro! Ó o Rorneteiro! Como é que tá! Boné no bagulho! Da alça! É, o Rorneteiro é muito louco! Com as rolas douradas, velho! E aí, rapaziada! Será que eu pinto a roda de dourado ou não pinto? É, louco! Rapaziada mandando mensagem! Pinta a roda! Pinta a roda! Mas eu nunca sei se eu pinto a roda! Se eu faço alguma coisa nova na roda! O que vocês acham? As dicas são bem-vindas! O que será que eu faço na roda inteira? Pintar a roda ou opção A? Pintar a roda com opção B! Pintar os dois, opção C! Não pintar nada é opção E! É, vamos ver as opções! Depois eu vou ler, mano! Depois eu vou ler! E aí, daqui a pouco vai aparecer um vagaio já, certeza! E aí, daqui a pouco vai aparecer um vagaio já, certeza! E aí, daqui a pouco vai aparecer um vagaio já, certeza! Vagrecia de estrada! E aí, beleza! Igreja ali! Ó, natureza! Ó, ordem de combustível e estrada! Beleza! Maravilha! Olha esse cheirinho, que maravilhoso! É, louco! Cheirinho de mato, de natureza! Ah, que maravilha de cheiro! Vamos esperar o roleteiro Que tá encostando na grade Ah, rapaziada, é isso! O rolê hoje tá mais lignite Por conta da ausência De motociclistas Mas nunca iremos deixar De fazer aquilo que gostamos Por conta de ninguém, mano! Isso, o rolete! Vamos lá! Vamos nós! Ih, será que é errado agora aqui? Acho que não Acho que não Ih, será que é? Acho que não Eu acho que não Pista senhora! Pista senhora! E essa aí, papai! Tomei essa aí, papai! Tomei essa aí, papai! É assim que eu gosto! Vou esperar o ordem inteiro porque agora desenrolou o cabo. Desenrolamos o cabo e vou esperar o ordem inteiro. Que delícia! Aqui as arrores. Apreciando a natureza. Sabor de fruta. Hum, vai ter fruta? Bananinha. Hum, que delícia. Esse negócio é bom. Admirando as paisagens. Até a chegada do meu querido horneteiro. Chegar aqui na minha motoca. Ixi, deu uma desentrulhada forte. Olha lá, o horneteiro está ali. Maravilha, quando a gente se empolga, aí já era. Caiu o pau da folha. Vamos embora. O barulho é muito bom rapaz. Olha, eu vou te falar. Isso aqui é maravilhoso. Olha, ainda mais que esse aqui é chifres. Ó, ó, ó. Opa, falhou. Ó. Vamos baixar uma marcha. É, 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 é louco. O kick e o bagulho é louco. O kick e o bagulho é louco. O kick e o bagulho é louco. Ixi, peraí que aqui acho que tem algum radar. Ah, não tem não. Vamos fazer aquela... Aquela curtinha de paisagem. Aquele rolê... De retorno que você já conhece. Que é um rolê mais light. Que é um rolê mais conservador. Depois de encher a barriga, né, Maravilha? Dá aquela moleza. E aí a gente fica um pouquinho mais... Mais maleado. Mas nada impede que tentamos ralar o joelho. Vamos lá. Ó, agora já embargou a obra. É tentar a obra foi embargada. Não, embarguei de obra. Embarguei de obra. Oi, rapaziada. Beleza? Se não me segue nas redes sociales. Ah, da zora aquele tratorzinho. Se não me segue nas redes sociales, me siga já. Fabinho Henrique Mutini ao Facebook. Fabinho da Horenti ao Instagram. Fabinho da Horenti ao Snapchat ali no Twist. Fabinho da Horenti ao meu site. www.fabinhodahorenti.com Lá você encontra... Aversidade de direção, guidão, manete e manopra. Espelhos, acessórios para sua motoca. Tampinha de fluido e freio. Também tem acessórios para sua câmera. E camisetas para motociclistas. Queremos apagentar isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui! unscríbete-vos. Masra senate veniu. Tácil. Unscríbete-vos... Um aula deA busca do S sicurinho! ´Curinho. A CIDADE NO BRASIL